Cadê você? O que você tá fazendo aí? A mão Deixa eu ver sua mão, mostra aí O que é isso na sua mão? Hã? O que é isso na mão? Já, já, o que estão na mão? De mim Mostra os dentes Mostra os dentes, filha Ei Deixa eu ver seu dente Yasmin, deixa eu ver Seu dente O que é isso que você tá passando? Hã? O batom É linda Que cor é esse batom? Olha E você pegou esse batom aonde? Hã? Você pegou aonde? Aí Nas coisas de mamãe, foi? Foi E tá certo isso? Não Ó a sujeira que você fez O que é aquilo ali no chão? Hã? O que é isso aí no chão? Hã? Deixa eu tirar isso aqui Deu batom, mamãe? Não É meu Não Não pegue aí não Que vai sujar Ei, vai sujar a peça de mamãe, filha Mr. Hã? Mãe Mãe Quaco Hã? Tchau.